Olá pessoal, quando uma mulher moçambicana atinge 12, 15 ou 16 anos, a maioria das vezes as famílias moçambicanas tem o costume de obrigar uma criança de menor de idade a submeter-se num casamento. Então, este é um dos atos que mais preocupa o nosso país Moçambique. Então, o que leva para que a maioria das pessoas mandassem casar os seus filhos tão cedo? A primeira coisa, Moçambique é tão pobre, é o país mais pobre do mundo. Então, sendo assim, os pais camponeses veem o casamento prematuro como se fosse uma saída de ter bens materiais. Primeiro ponto, para que haja casamento em Moçambique, primeiro tem que fazer lobolo. lobolo que é a tradição moçambicana que, para que uma mulher, aliás, desculpe, para que um homem fosse a casar, uma mulher tem que tirar bens materiais. E nesses bens materiais, consiste em conquistar o coração da miúda e da família. Sendo assim, o casamento prematuro como uma das frutas de pobreza, também aumenta para... Sendo assim, o casamento prematuro como fruto da pobreza, no casamento ocorre troca de bens. A família do homem tem a obrigação de tirar alguns bens para que possa conquistar a miúda. Simbolicamente, é uma compra. Então, sendo assim, quando chega no lar, ela tem a obrigação de fazer todo tipo de trabalho para conseguir sustentar a casa. Porque ele pagou algum valor na casa dos sogros. Não é por isso que... Então, casamento prematuro é um dos fatores que aumenta a pobreza em Moçambique, o nível de analfabetismo também. Poligamia também é um dos fatores que está a acabar com o país. Sendo assim, quero apelar ao governo moçambicano e autoridades públicas para que possam trabalhar mais, né, trabalhar mais nesse aspecto para que tudo volte a ser normal. Não podemos normalizar o casamento prematuro. Eu sou Rui Simango. Se estás neste canal, subscreva-se. Então, siga o meu perfil também. Siga-me no Instagram. Meu nome é Rui Simango. Pessoal, até já. E, antes de mais nada, deixe a sua sugestão do próximo vídeo. Tchau. E aí, pessoal, se eu cometi algum erro aqui, eu fiz este vídeo improvisado. Então, se algum erro, peço para que me ratifiquem aqui nos comentários. Tchau.